E aí pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Sabe onde eu estou hoje? Em Trancoso, na Bahia. É, meus amigos, foi um perrengue para chegar aqui, viu? É, eu quero mostrar para vocês um pouquinho dessa praia, um pouquinho de tudo aqui, do Trancoso, do Quadrado, entre outras coisas mais. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Um pouquinho gripado, mas nada que um remedinho não cuide, né? Já fui na farmácia aqui do Quadrado, comprei meu remedinho, já estou tomando. E eu queria compartilhar com vocês a viagem daqui, então vamos lá. Quanto que ficou a viagem? O pessoal me perguntou muito isso na live, né? Então vamos lá. De milhas para Porto Seguro, então Campinas, VCP, para Porto Seguro, custou 14 mil milhas. Então 14 mil milhas para ir, 14 mil milhas para voltar. O transfer foi através do Tudo Azul Infinite, aquele transfer que o cartão te dá de graça, né? Então Sorocaba, Campinas, de graça, com o cartão Azul Infinite. Então custo zero para o transfer, então, urbano aí, da sua casa para o aeroporto, tá certo? Então tanto ida quanto volta, custo zero. Milhas para hospedar a pousada ficou 190 mil milhas, tá? Então quatro diárias, tá? Barato não foi, mas como eu prefiro usar milhas do que pagar com dinheiro, então eu utilizei. E a pousada das que estavam disponíveis naquele momento era, assim, a mais próxima daquilo que eu achava interessante ficar. E poder pagar não ser um preço tão exorbitante, tá? Então quatro diárias com direito a café da manhã e chá da tarde, tá? Então é o que está incluso. O quarto é esse que eu mostrei para vocês, né? E a pousada é isso daí. Então para essa viagem de quatro dias foi 192 mil milhas e mais 28 mil milhas de voo, transfer urbano grátis. Então eu gastei isso para poder estar aqui na pousada quatro dias. Se eu tivesse feito com muita antecedência, eu conseguiria melhor preço, né? Mas como o preço do voo abaixou bem, de 30 mil milhas para 14, pela Azul, né? O meu voo é em Sorocaba, Sorocaba Campinas é uma horinha. Então eu preferi fazer esse voo direto e aí nas condições que eu encontrei aqui, tá? Como eu tenho outros voos pela frente, eu achei que ou seria agora ou nunca. Ó, gente, o quarto como que é, ó. Tá vendo? Olha lá. Caminha, ó. Cama de solteiro. Ó, tudo rústico. Depois eu vou falar o preço para vocês, ó. Meu sapatinho, cama, tá vendo? Ó, como que é o teto. Tá vendo? Ó, é como se fosse um apartamento fora dos quartos, né? Então, assim, é um quarto. Aqui é um apartamento, na verdade, né? E você já viu aqueles chalés que tem, então? É cada chalézinho aqui como se fosse isso. Tem ar-condicionado. Eu cheguei bem tarde aqui, então não deu pra pegar nada de comida por enquanto. Só serve café da manhã. Chama Le Refuge, tá? O nome do hotel, da pousada. Ó, então, só para vocês saberem como que é. Aqui é o chalézinho, né? Aqui eu estou, tá vendo? Dizem que de manhã tem o pessoal, é... Dizem que o pessoal aqui, os macaquinhos vêm comer na mão e tal, né? Então, vamos ver se realmente isso funciona. Eu estou aqui em trancoso, né? Do quarto para chegar no café da manhã. Tá vendo aqui, ó? Essa aqui é a estradinha. Tá vendo? Muito mato, tá, pessoal? Muito mato. Para fazer um passeio assim, ok. Mas morar não, Deus me livre. Não vai minha vida, não. Bom dia. Tudo bom? Então, ó, estão fazendo a reforma da piscina. Piscina bonita, grande, enorme. Uma piscinona chique, né? Bom dia. Bom dia. Ó o povo chegando lá. Os moradores das casas. Hello. How are you? Café da manhã aqui nesse... Nesse... Vamos falar que é um... Nesse iglu, né? Café da manhã. Vou lá conhecer com vocês. Olha lá, café da manhã das oito às dez. E lá vamos nós. Bom dia. Bom dia. Tranquilo. Olha. Suquinho. Bata doce. Banhada da terra. Bolo de chocolate, bolo de coco. Deixa o café da manhã. Tá bom? Bora tomar café. Como eu queria conhecer a sala VIP da isla aqui em Porto Seguro, então eu vim justamente me gravar também na sala VIP de Porto Seguro. Então, o meu custo até agora foi isso. Refeições. Aqui não é barato não. Em Trancoso, você vai passar de Porto Seguro pra Trancoso, depende do horário que você chega. Eu peguei uma balsa. A balsa ficou R$35,00, tá? Passando de Porto Seguro, levando você pro outro lado da ilha, né? No caso, o Trancoso. E aí, chegando aqui, nós temos esse espaço aqui de restaurantes ao ar livre, né? Geralmente aqui pra duas pessoas, R$190,00 um prato de peixe, né? Um prato de carne, R$230,00, R$240,00. Prato pra quatro pessoas, peixe aí, moqueca, bem servido aí, R$630,00 o prato. Salgados, você vai pagar aí R$9,00, R$8,00. Então, assim, os preços é um pouquinho diferente do que acontece fora do mercado, né? Aqui de Trancoso. Porque aqui eles vivem literalmente do turismo. Então, assim, quem movimenta esse espaço aqui é o turista, tá? Então, os preços são um pouquinho mais caros devido à quantidade de pessoas que também não vêm pra cá, né? Muitos preços vão ficar em Porto Seguro do que evitar vir pra cá. Agora, quando vem pra cá, vai encontrar essas praias maravilhosas. Realmente, o lugar é lindo, é bonito, é um negócio aqui mais rústico, né? Então, as pousadas são rústicas, né? Você tá no meio do mangasal, tá no meio de mato, né? E, a princípio, não vi nenhuma ocorrência, né? De furto, assalto, coisa parecida. Não vi nada disso. Aqui em Trancoso, tá com muita chuva. Hoje é quinta-feira, dia 2 de dezembro. Eu peguei uma gripe, tô tomando remédio. Gastei 71 reais. Um resumo pra vocês aqui. O almoço aqui é muito caro. A janta aqui é muito cara. A noite aqui, eles não têm muita coisa, né? A quadrada é o famoso deles aqui, tá vendo? Então, assim, é um... Eu vejo, assim, muito pra casal vir aqui, esposa. Você que gosta de coisa rústica, as pousadas aqui, é tudo rústico, né? O restaurante, os pratos aqui, em média, só pra vocês saberem, 198 reais, 150 reais pro casal, tá? Um prato com peixe e tal, 200 reais pro casal. É, eu vi prato pra quatro pessoas aqui por 690 reais, peixe, tá? Eu estava sem vontade de fazer esse vídeo. Esses vídeos aqui, na verdade, pra dar chuva. E eu achei que não seria legal fazer vídeo assim, não. Falei, ah, mas... Já que vocês gostam de ver o meu dia a dia, eu tô mostrando pra vocês. Ó, área de proteção ambiental, proibido circulação de veículos, entendeu? E vamos lá. A gente veio aqui pra se molhar, não veio? Então, vamos se molhar. Aí. Havaianas. Esse final aqui é Havaianas, eu ganhei o Samsung Rewards. Troquei por gelinha Havaianas. Então, eu tô nele. E aí, minha sacolinha de remédio aqui, ó. Pra ir pra praia, a gente passa por aqui, tem um manguezal. Nossa, gente, tá cheio de caranguejinho e caranguejão. Ah lá, mais um ali, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aí, ó. Tá vendo? Aí, ó. Cheio de caranguejo aqui. Aqui é o oásis pra eles, né? Acho que não tem animais que atacam eles, né? Ah lá, um aqui, ó. Olha o tamanho desse. Olha esse, vermelho, olha isso. Deixa eu dar um zoom pra vocês verem aqui. Olha esse vermelho aí. Então, assim, bastante vida, né? Marinha. Aqui também, ó. Você passa por esse... Essa ponte, né, ó. De madeira. Aí, ó. É uma aventura hoje, né? Uma aventura com essa chuva. E, olha lá, os caranguejos, olha lá. Cabecinha deles ali, ó. Olha lá, que bonitinho. Olha lá, andando, ó. Olha lá. Coisinha fofa. Aqui, mais uma aqui, ó. Aí. Aí. Eles aí. Eita, lá o monte. Olha lá. Viu que legal? Tem muito aqui. É, caranguejinhos. Vocês estão, aparentemente, bem aqui, né? Dá pra crescer bem aqui. Proteja, ajude. Lixo aqui, não. Salve o mangue. Ó. É, tinha um chinelo lá, né? E quem gosta desse tipo de ambiente, vai se dar muito bem, né? Infelizmente, no dia que eu estou gravando o vídeo, tá chovendo. Muita chuva. A semana inteira vai ser chovendo. Tão chuvoso, né? Então vai acabar aqui. Não vai ser tão gratificante mostrar pra vocês. Com sol e tudo mais, né? Essa foto que eu tô mostrando aqui no fundo, parece uma igrejinha. Foi à noite quando eu cheguei. Tava tranquilo. Tava gostoso o dia, tudo mais. Chegamos aqui à noite, né? Então, eu tirei essa foto pra vocês verem aí. No final, tem essa igreja aí, muito bonita, né? E aí você observa o ambiente que nós estávamos na hora livre, né? Jantando aí nessa situação. Nesse dia, a janta, ela saiu, nós dividimos em seis, né? Então, deu R$98,00 por pessoa. Então, vamos fazer uma continha básica pra vocês aqui. O almoço, eu vou gastar entre R$50,00 a R$70,00 o almoço. E a janta, entre R$100,00 a R$120,00 com uma bebida, tá? Então, vamos colocar aqui que quatro dias eu gastaria, tirando a noite do domingo, que eu não vou jantar. Então, vamos lá. No primeiro dia, eu gastei R$98,00. Isso na quarta-feira, tá? Na quinta, eu vou gastar mais ou menos, eu vou jogar aqui uma média de R$70,00 com mais R$120,00. Eu estou jogando bem alto, né? Na sexta, eu vou repetir R$120,00, tá? No sábado, R$120,00. E no domingo, nada. Porque domingo eu vou embora meio-dia, vou almoçar na sala VIP da isla e não vou gastar nada aqui. Então, eu falei que gastaria com vocês aqui R$1.000, né? E tomei e comprei um remédio de R$71,00 da gripe e comprei para os cachorrinhos alimentos, gastei R$20,00. Total R$619,00, mais ou menos, é a previsão. Porém, eu trouxe para gastar R$1.000,00, né? Então, eu estou economizando dos R$1.000,00 esse valor aí. E falam que o macaquinho vem aqui comer aqui, ó. Aí, estou esperando. Até agora não veio nenhum macaquinho, não. Ó. É rústico aqui o negócio, viu, pessoal? Quem não gosta, não vai gostar, não. É terra, muita terra. Ó, vamos lá. Vou ler para vocês em inglês e em português. Ovos mexidos, tá? Vamos lá. É... Ovos cozidos. Ovos cozidos. Ovos fritos. Ovos com ovo. Omeleite com presunto, queijo, tomate, marricão e azar. Tem esse daqui, inglês. E por aí vai. Tá bom? Suco de detox. É bom para quê? Tem fibras, é bom. E mexe com qual parte do organismo? Ajuda alguma coisa? Ajuda no banheiro. O canal está ensinando você também a se cuidar. Não é verdade? Bora. Então, meu custo para Trancoso, com milhas, transfer e hotel, tirando as milhas, ficaram R$619,00. Agora, levando isso para o dinheiro, né? Quanto seria? Então, eu vou jogar a média aqui das milhas com desconto do cartão TudoAzul, que tem R$10,00. Eu vou pegar uma promoção de R$15,25 as milhas, tá? Então, R$15,25,00, vezes R$28,00. Então, daria de avião R$427,00. R$427,00. E de hotel, R$15,25,00, vezes R$192,00. R$2.928,00 de milhas. Mas o hotel, o hotel, esse quarto aqui, ele custa R$3.200,00, tá? Então, eu ganhei com milhas do que tivesse pagado no hotel com dinheiro, tá? Esse quarto aqui é R$3.200,00, eles fizeram por R$2.900,00. Mais ou menos foi isso, tá? Então, R$2.000,00, vou arredondar aqui R$2.900,00 de hotel. R$2.800,00 de hotel. R$2.900,00, tá? R$2.800,00 de hotel. Vamos colocar R$2.900,00. Vou arredondar, tá? R$2.900,00. R$428,00 de passagem. R$2.900,00 de hotel. Mais R$627,00 de gastos aqui. Total R$3.945,00 seria o gasto de trancou, se fosse em dinheiro. E aí, como foi com milhas, o meu gasto foi R$627,00. Vocês viram aí, eu gastei, tá certo? Então, tá aí pra vocês, referente ao trancou aqui na Bahia. Show de bola. Espero que vocês estejam gostando desse vídeo, curtindo. Vamos terminar de ver juntos aí, tá certo? Até o próximo vídeo, então. Todos com Deus. Olha o pessoal. Hã? Cadê? Cadê? Olha o pessoal. Olha, caranguejo aqui. Cala, não tem lá. É esse aqui. É esse aqui. É esse aqui dentro, né? Não precisa assustar isso. É, onde tem mais? Não. Não tem mais. Não. Não tem mais. Olha o tanto que tem. Aqui é um mangue. Olha lá, ali. Ali, ali. Olha o tamanho. Olha isso. Olha o tamanho. Olha a gatinha. Olha lá. Olha o tamanho. Como que vai? Ah, é barulho. É muito barulho. Olha lá. Tá vendo ali, pessoal? Olha. O mangue. É o mangue. Os caranguejinhos. Tá vendo? Olha lá. Olha isso. Puxão bruto. Puxão. Puxão bruto. Olha o teu de cabelinho. Puxão bruto. Puxão bruto. Puxão bruto. É. 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 É potente. Lagatixa. Peneurta. 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 São bruto. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto